E aí galera, a limpeza do poço, nós estamos fazendo aqui na chácara e aprofundando mais ele, já decimos uns meio metro mais ou menos, e tem que estar limpando e esvaziando a água que vai juntando, a nascente de água é muito boa, sempre deixando a escada dentro do poço para segurança, por ser um espaço confinado, e olha como é que estamos aí, de suor, suado até os cabelos, mas graças a Deus, está dando certo, e aí ó, a hora que nós vem descansar, comer jabuticaba, a cara do menino aí ó, olha o pé de jabuticaba, como é que está lindo, jabuticaba aí ó, a hora que estamos descansando, estamos comendo jabuticaba, estamos indo, está ficando bom demais o trem, muita sujeira tinha no poço, e aí a gente está aprofundando mais, para que tenha um melhor rendimento de água, e um meio metro para baixo, já encontrei outra veia de água lá, que está forte para caramba, daqui de cima não dá para ver, mas ó, dá para ver a água mexendo lá embaixo, está rendendo rápido para caramba, beleza? Está ficando bom demais, estranho moço, graças a Deus o poço está limpo, está pronto, como já roubaram essa bomba uma vez, a gente fez um sistema de travamento lá embaixo, e amarramos ela lá embaixo, não deixamos corda subindo, para dificultar o roubo, acabamos de limpar, fizemos um furo lá, colocamos um balde lá dentro, para a bomba ficar dentro do balde, e já está enchendo já, acabamos de limpar, olha lá a água lá, chega está subindo, chega está subindo rápido, é isso aí ó, ficou lindo para caramba, agora é só, a gente vai fazer uma tampa provisória aqui para ele, e lacrar, já era, ficou bom demais, como é que está de lama aí, eu espero, todo molhado de lama, suor, ficou show de bola galera, olha o parceiro aí, dá um alô para a câmera aí, olha o tanto de terra aí, graças a Deus deu tudo certo, beleza? Começamos umas 9 horas, vai dar 3 horas da tarde, até agora pegado direto sem almoço, o mais importante é finalizar o serviço, tá bom demais!